O carro foi tomado no assalto perto de uma hora da manhã, momento que um casal dentro do carro conversava com um amigo numa das ruas do conjunto Borba Gato em Maringá. Os três foram rendidos e raptados pelos assaltantes. Em relatos, as vítimas afirmaram que um dos bandidos estava com uma arma similar a uma pistola e o outro com um revólver que os obrigaram a entrar dentro do carro e transportaram os rendidos pelo contorno sul, sentido PR317, momento que entraram em uma estrada rural, próximo a uma pista de corrida, na saída para a floresta. Depois de percorrer próximo a dois quilômetros, os bandidos pararam o carro e amarraram as mãos, pés e amordaçaram a boca das vítimas com fita. Na sequência, os marginais fugiram em alta velocidade pela estrada rural, levando o carro. Depois de algum tempo, as vítimas conseguiram se soltar e percorreram os dois quilômetros na estrada rural, até a chegada na rodovia, momento que pediram ajuda a populares até a chegada da polícia militar. O carro foi levado. Que carro que eles tinham aí? Um Golf Prata. Vocês esperam aí que a polícia pegue esse pessoal que está roubando esses veículos aí? Pegue, tem que pegar, né, porque está virando festa ali no Barbagato. Quatro meses eu fui assaltado no mesmo lugar, na mesma esquina, no mesmo lugar ali. Os momentos de susto, ameaça e incertezas do que iria acontecer com as vítimas, aliviaram depois que a polícia militar chegou. Até o fechamento desta reportagem, o veículo não havia sido encontrado. O LA то eu tive conosco! O que eu fiz? O O EUG REGLEVE O O EUG REGLEVE Obrigado.